As duas equipes chegaram com metros aí e... Olha o gol! Ela, garotinha, camisa, vira um lugar nas costas... Giovani é o nome dela! Anota porque o gol foi legal! Confira comigo no replay! Giazique, que lhe parece? Começou com tudo! O gol foi uma finalização, balançando as vezes a camisa 10 acabou desumperando a decisão da 2ª tarde. O gol ficou muito cansado. Olha só a bola favorável da Rochelle! Olha o gol! Gol! É de Santa Isabel! Ela, garotinha, camisa de número 5 nas costas... Caroline Giustini! Caroline, no meio da área, acabou desviando e empatando a partida. Botando o Leia na primeira, botando o 8ª, para a segunda etapa. Agora, vamos fazer um pit stop aqui. Vamos dar um parabéns para aquele senhor que tá com a manga ali, ó. Língia na sua garra, hein? Olha o gol! Gol! Lá no outro lado, vamos para o novo replay. Olha lá! Toque foi da Marcela para a escorada da Elis, que coloca números diferentes no placar, Giazique! O mérito da nossa torcida, que nos acompanha aqui do nosso lado, aqui do... E a bola da boa, tocando para a Elis, que foi belíssima! Finalizando esse flip-ball ali, colocamos novamente a equipe, a bola em vantagem nessa grande... E aí, vamos fazer a jogada! GOOOOOOOL! E lá, garotinha a camisa de número 12 nas costas. Erika Gonzalo, a nota porque o gol foi legal, Giazique! GOOOOOOOL! 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 André e GOOOOOOOL! 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 E aí, me parece! Ganhou quem tinha que ganhar! GOOOOL!" VAMAS a tor waar! GOOOOOOOL! Acaante havia alguma carga que vai valer naasilia, e agora a bomba é uma acima na perfeita, ele está marcando! Giner vocêates do tempo! E aí as meninas... arez & helly comemorando o título! E nós agradecemos Cada um pelo carinho da conexão Salve, salve, galerinha Essa é a FATV Fazendo o futuro com você